Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra você que é costureiro ou costureira e que trabalha com couro. Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva no canal, né? Você que já é inscrito, muito obrigado! Obrigado aí a cada um de vocês que tem curtido, que tem compartilhado no canal aí, que tem me ajudado a fazer com que esse canal cresça. Quem é costureiro que trabalha com couro ou até mesmo outros materiais aí que enruga bastante sabe do que eu estou falando. A dificuldade de você pregar o zíper, né? Pegar o zíper aqui, ó e estar pregando numa peça desse tamanho aqui, ó, porque o couro ele é meio que elástico, né? Então quando você vai colocar o zíper, tem aquela velha dificuldade de ele ficar enrugando ou engiando ou encolhendo, como muitos aí sabem pronunciar. Já conhece a forma de colocar. Então, eu tenho uma técnica que eu acredito que muitos de vocês que estão vendo o vídeo aí já conhecem, mas muitas pessoas não sabem como pregar o zíper sem ele ficar enrugando. E é simples, é só você estar utilizando uma folha de jornal, tá vendo? Se você não tem folha de jornal, pode ser uma folha de revista, tá? Mas o ideal é você estar utilizando uma folha de jornal de baixo, né? Você pode colocar de baixo do material que você vai estar costurando. Vou estar fazendo aqui pra você ver. Se eu pregar o zíper diretamente no couro aqui, o calcador da máquina vai fazer uma pressão no zíper e ele vai ficar todo enrugado. Então, vai ficar um acabamento feio. Então, o ideal é você estar colocando de baixo, né? Você vai colocar o zíper aqui, ó, em cima do couro, tá? E você vai pegar a folha de jornal e vai colocar em cima da folha de jornal, ó. Coloca aqui e vai estar costurando, ó. Você vai ver que ele vai desenvolver a costura legal. Vai ficar macio e não vai enrugar. Muitas pessoas podem falar, ah, mas eu já sei disso aí. Mas tem muitas pessoas que não sabem e que sofrem e até desistem de fazer esse tipo de trabalho porque não conseguem colocar o zíper pra ficar do tamanho exato. porque chega no final, ele diminui de tanto que enruga. Então, muitas das vezes a bolsa, o material, o artesanato que vai fazer, não dá certo. Então, o jeito mais fácil de não enrugar é você estar fazendo isso aí, ó. Coloca o jornal, tá? Debaixo do material. E aí você vem, ó. Você costura. Uma boa. Você vai ver que não vai enrugar. Vai ficar o tamanho certinho do zíper. Aí você vai falar, ah, mas vai ficar o jornal costurado no material. Sim, dá só uma olhada. Tá vendo? Olha só. Mas aqui, ó, você só vai puxar, ó. Tá vendo? Você puxa. E aí você tira. Tá vendo? É só tirar, ó. Porque ele sai todinho. Entendeu aí? Simples. Depois, é só pré-espontar. Tá? Então, essa é mais uma dica que eu deixo pra vocês aí. Colocar jornal debaixo do couro na hora de colocar zíper. Ou fazer qualquer acabamento. Beleza? Mas, desde já, eu peço a cada um de vocês que se inscreva no canal. Deixe o seu like aí pra poder fortalecer o canal. Você que quer ver mais dicas aí no canal, tem bastante dica aí no canal, né? Se inscreva no canal e você vai ver bastante dica que tem aí no canal. Em conserto de bolsa, conserto de mala, troca de zíper, colocar cursor no zíper e várias outras coisas. Beleza? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.